E olha, amanhã os alunos do SESI farão um esquenta para a competição de robótica. Esse esquenta é uma oportunidade para as pessoas conhecerem mais sobre o curso de robótica do SESI, tá? A reportagem é do Israel Espínola. Alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental da escola SESI testarão seus projetos neste sábado para toda a comunidade conhecer um pouco mais sobre a robótica. O evento serve de esquenta para o torneio que está agendado para o dia 1º de dezembro na escola do SESI de Três Lagoas. E neste sábado esses alunos estarão participando de um evento no shopping aqui em Três Lagoas para demonstrar tudo sobre a robótica. Se puder dar um pulinho no shopping, poder se interar um pouco mais sobre as nossas metodologias, sobre a nossa proposta pedagógica, aquilo que nós temos para oferecer, vocês vão poder ver em loco os nossos alunos se desenvolvendo, aplicando pensamento lógico, computacional, né? A proposta desse evento é justamente na área de transporte, na área de transporte de cargas. Então, como os nossos alunos podem contribuir com aquilo tudo que eles desenvolvem ao longo do ano para propor melhorias para as cidades, para que sejam cidades inteligentes e isso possa tornar também as cidades mais produtivas. A robótica na vida desses alunos estimula os jovens a pensarem em soluções de logística diante dos obstáculos existentes nas grandes cidades. Aqui na escola, desde o pré, eles já têm contato. O que vai diferenciar é o material que eles utilizam. Então, desde o infantil, no caso, a parte infantil, quando eles entram, já tem um material mais simples e ele vai avançando até chegar no ensino médio, onde a gente já tem outros mecanismos, outras ferramentas, assim, mais sofisticadas, inclusive. Então, todo esse período eles conseguem ter esse acesso.